Foi criada hoje a comissão parlamentar mista de inquérito que vai investigar o envolvimento do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos, além de agentes públicos e privados. Na próxima semana, os parlamentares vão instalar a CPMI. O requerimento foi assinado por 337 deputados e 72 senadores. Os parlamentares podem assinar ou retirar os nomes até a meia-noite de hoje. A presidente em exercício do Congresso Nacional convocou uma nova sessão para esta terça-feira. É nela que serão apresentados pelos líderes dos blocos partidários os nomes dos integrantes da CPMI. É só após esse momento que a comissão parlamentar mista de inquérito poderá ser, de fato, instalada. Cada casa legislativa indicará 15 titulares e 15 suplentes. O bloco da minoria no Senado, formado por PSDB e DEM, terá direito a três titulares, Jaime Campos, Álvaro Dias e Aloysio Nunes. O bloco União e Força, composto por PR, PSC e PTB, vai indicar Vicentinho Alves e Fernando Collor. As outras dez vagas ficarão com a base governista, que ainda está definindo os nomes. Nós vamos ocupar as dez vagas que temos direito. Nós já discutimos os nomes e vamos apresentar os nomes na mesa do Senado na próxima terça-feira. O bloco oposicionista convidou parlamentares de outros partidos para a suplência. Jarbas Vasconcelos, do PMDB, e Randolfe Rodrigues, do PSOL, vão ocupar vagas destinadas inicialmente ao DEM e ao PSDB. Quaisquer setores envolvidos nessa cachoeira de escândalo não deixarão de passar pelo crivo da exigência de esclarecimento por parte da nossa atuação na CPI. A CPI terá 180 dias para realizar as investigações. Lideranças do governo e da oposição esperam que os trabalhos não sejam blindados por agentes externos. Se a CPI foi para valer, se não se constitui em farsa, se não houver manipulação, certamente o Congresso pode prestar um grande serviço ao país. A CPI tem um eixo, então, portanto, vamos esperar a CPI ser instalada e trabalhar. Aí depois as pessoas param com essa história de tanta ilação, de tanta conversa, de blindagem, de não sei o que e tal. Deixa a CPI ser instalada e trabalhar, é muito melhor que as pessoas contribuam para que a gente faça uma verdadeira apuração.